Tá comigo já? Tá comigo já? Tá comigo já? Tá comigo já? Ah! Nossa, mas eu tô dando um cacete, uma trolha, um caralho nesse cara! Ah! 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 Tchau, tchau. Desistiu ainda? Porque se não desistiu, vai continuar levando no cacete. Verda, eu não devia ter pisado nessa porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.